Oi, pessoal! Hoje eu vou falar sobre alguns comportamentos que uma criança de 24 meses, dois anos de idade, já precisa fazer na prática. Vou falar uma série deles para você observar e avaliar aí na sua criança. Claro que uma avaliação de desenvolvimento infantil só pode ser feita por um profissional especialista, mas é importante os pais saberem o que já é esperado de uma criança de dois anos de idade. Sabe por quê? Porque nós fazemos faculdade, especialização, formação profissional para fazer o que a gente faz na vida. Se você é engenheiro ou se você é professor, nós estudamos anos para fazer bem feito esse papel, para executar adequadamente essa função, mas ninguém faz faculdade ou qualquer curso para ser pai e mãe. E isso é muito complicado porque a gente, às vezes, perde sinais evidentes de comportamentos que estão inadequados ou que estão em atraso e, com isso, a gente deixa de estimular adequadamente as crianças. A ideia aqui com esses vídeos é que eu passe para vocês, de uma forma prática, como vocês podem cuidar melhor dos seus pequenos aí em casa. Aqui na clínica, nós usamos a escala de desenvolvimento, o checklist do modelo Denver de intervenção precoce. O modelo Denver separa em quatro escalas de desenvolvimento para um ano, dois anos, três anos e quatro anos de idade itens que são pesquisados mundialmente para o que cada criança nessas fases devem fazer. Essa é a escala que a gente, é uma das escalas que a gente usa aqui na clínica. Você consegue encontrar outras escalas de desenvolvimento na internet. Eu vou me basear nessa escala para dizer alguns comportamentos para vocês. Nós dividimos aqui em várias áreas cognitivas, áreas do cérebro da criança, centenas de comportamentos que vocês nem imaginam que a criança já devia fazer. Eu vou falar os principais que eu considero chaves para o desenvolvimento. Sobre comunicação. A criança já consegue identificar as partes do corpo quando você pede para ela onde está o nariz, onde está a sua cabeça, onde está o joelho, onde está a perna. O que é isso? Que parte do corpo é essa daqui? Como é a atenção auditiva do seu filho quando você fala com ele? Como ele recebe? Ele entende essas informações? São informações do dia a dia ou são informações novas? Por exemplo, se você pede para ele parar, esperar um pouco, ele obedece? Ele segue seus comandos? Se você dá instruções simples, diferentes do que ele está habituado a fazer? Por exemplo, se você está usando a massinha com ele, sempre você pede para amassar, apertar. Se você pedir uma coisa nova, por exemplo, enrola a massinha ou corta essa massinha com um palito, ele segue instruções diferentes? Quando você pede para o seu filho mostrar objetos da rotina, ele mostra pelo menos uns 10. Filho, cadê a cadeira? Filho, cadê o brinquedo do Homem-Aranha? E quando você conta uma historinha para ele e mostra que aquele é o lobo mau, aquela é a casa e conta uma história sobre isso. E depois pergunta, filho, mostra para a mamãe, onde está o lobo mau? Onde está a casa? E as fotografias da família? Se você pede, cadê o papai? Cadê a vovó? Ele consegue mostrar e identificar? Se você pede uma sequência de dois comportamentos, por exemplo, vai até o quarto, busca o sapato do papai para mim, ele é capaz de fazer? Lembrando que isso já é esperado para uma criança de até 24 meses de idade. Se o seu filho não faz, é importante que você leve para uma avaliação com um profissional especializado, porque pequenos atrasos vão se acumulando. Se ele não tiver esses pré-requisitos, ele não faz uma próxima etapa que é esperado para 24 a 36 meses, consequentemente depois para 48 meses e assim vai acumulando atrasos. Se o seu filho já fala expressões, já junta palavrinhas, já tem um repertório verbal de pelo menos algumas palavrinhas para explicar o que ele quer, se ele não usa palavrinhas, ele consegue fazer então gestos, mostrar, chamar, apontar para você o que ele quer, te chama e te mostra coisas que ele tem interesse, compartilha com você. Esses gestos, mostrar, apontar, chamar, é diferente de usar o adulto ou usar as pessoas como ferramenta. Usar o outro como ferramenta é uma característica do transtorno do espectro autista. O que é isso? Ele quer, a criança quer pegar alguma coisa que ele não consegue? As crianças com autismo costumam ser muito independentes, eles vão lá e se resolvem sozinhos. Não pedem, não passa para o outro o que ele quer. E aí, quando eles não conseguem, ao invés de mostrar, pedir, chamar, fazer um som, fazer mostrar de alguma maneira, mesmo que ele seja não verbal, mas ele usa gestos não verbais para mostrar o que ele quer. É diferente de usar como ferramenta. Usar como ferramenta é como quer. Ele pega a mão da mãe e coloca no que ele quer para usar você para conseguir alcançar. Isso não é uma comunicação. Isso é um uso do outro de uma forma disfuncional. A sua criança de dois anos já usa pelo menos uns dez verbos quando você incentiva ela a falar? Ela entende a função desses verbos e repete e usa num contexto funcional? Ela já responde cinco a cabecinha junto com algum som? Ela costuma levar objetos para você e perguntar ou mostrar e se fazer entender que ela está querendo saber o que é isso? Quando você pede para a criança olhar alguma coisa que você quer mostrar interessante, falar, olha filho, tal coisa, ele acompanha o que você está mostrando? Ele olha para onde você está direcionando o seu apontar de dedo? Em um contexto social, a criança responde a um oi ou tchau? Ela responde verbalmente ou gestualmente? Quando você canta musiquinhas e faz coreografias, a criança segue uma coreografia com você, imita gestos, dança junto, tenta cantar e fazer sons parecidos com o que você está fazendo? Quando você tenta brincar de pega-pega e sai correndo e tenta fazer sonzinhos de que vai pegar, a criança entende, ela corre, ela foge, ela fica olhando para você e continua a brincadeira? Ela imita sons de vogais ou sons de canção, pelo menos 70, 80% das vezes que você solicita? Ela imita sons com objetos e você introduz um novo jogo para ela e mostra como se faz? Ela faz igual? E se você brinca de brincadeiras imaginativas, a criança consegue fingir quem é o bonequinho, quem é o outro e fica brincando dessa maneira? E em joguinhos de pareamento, de achar o igual, ela consegue achar a cor igual a que você está mostrando, tamanhos iguais ao que você está mostrando, formas geométricas iguais aos que você está mostrando? Ela agrupa objetos por categorias, por exemplo, coisas que servem para se vestir, coisas que servem para comer, faz grupos, coloca em grupos diferentes? A sua criança de dois anos de idade já agrupa e entende quantidade de um até três? Se você pede para ela colocar, vamos colocar três mexericas aqui dentro desse pote, ela consegue contar três e parar na terceira? Ela usa a colher sozinha, o garfo sozinha para já espetar e comer, isso já esperado há mais tempo até, antes dos dois anos de idade. Esses são os principais que eu considero mais importantes para o desenvolvimento de outras habilidades, que são pré-requisitos importantes, que puxam outros, mas tem muito mais. Eu só queria dar uma ideia geral para vocês, se caso a sua criança tenha atraso em algum desses itens, é importante você levar para a estimulação com um profissional especialista. Compartilha para que outras mães tenham acesso a essas informações, porque você pode ajudar muitas crianças a se desenvolver melhor. Um beijo, se inscreve no canal. Até o próximo, tchau, tchau!